O que está acontecendo? Isso parece que você vai voltar e aparentemente é normal? Não, aqui não é normal. Aqui não é normal. A gente está normal, mas aqui é junto, em grupos, mas não acontece. Você diz, não, não chega a cero. Vamos começar. Vamos a festa. E você espera que você está bem no final do dia. Vamos esperar que você. Ah, mas eu tenho um posto agora e... Eu me rendo na minha estima. Mas eu ainda não gosto de tirar nada. Mas eu digo, ah, o que é o night clock? Digo, é o night clock. E todo mundo quer dizer, wow. Eu mesmo que eu estou muito sceptico de aqui. Eu gosto de usar um sceptico a mitad de aqui. Eu falo assim, tem uma conversa de nada. Eu confio full, full. E tem algo... E vai indo no research mais rápido, tem um... Mas eu acho que você não conseguiu. Eu não sei se você não conseguiu. Eu estou muito afetando aqui. Mas eu não sei se você não conseguiu. E tem algo que não conseguiu. E isso é afetando aqui. Eu não sei se você não conseguiu. Discutir com alguém de algo, passar de biaia, e depois virar um... Um pouco sensitivo. Se, 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 se. Que não pode fazer uma discussão com quem não entra, mas... É também um problema seguro, 100%, 100%. E quando eu sinto o último com o Danilo, por exemplo, eu acredito que estresse um pouco de chiquito diante, e não há uma... Eu vou aqui... Eu falo, assim, meio-visto, me dá challenge prensa. Eu falo, é uma parte de prensa. Eu falo, assim, meio-visto, me dá challenge prensa para quem quer ouvir. Isso é óbvio que não está entendendo, que você escuta quem não está papando, quem não está assim. Que é bom e dá muito suporte. Mas hoje na outra banda, é motivo de não dar a pena. E quem quer te motivar? Eu me vou questionar, mas quem te motivar não vou escutar. Vou escutando, posso botar support, ou vou escutando, posso botar... tomando nota, não usando... Seus amigos. Não sei se não, não sei se não. Porque ainda não tem nada de show. Porque estamos no bem-estar de nós. Nós somos a B.A. e. Nós temos uma conta de um link de um convívio que o Conang disse. Nós não estamos hoje em casa. Conang disse. Seus amigos. Mas o Conang disse que é um convívio. É um convívio. a gente tem um negócio não é? também a gente tem um negócio A gente tem um a gente tem um a gente tem um muito grande muito grande a gente tem um democracia tem um muito grande a gente tem um O que acontece no começo de nós estarmos a partir de essa parte é que nós estamos a ver com o resultado de todas as coisas e o que acontece no começo de nós estarmos a partir de essa parte Então, o que a gente tem um efeito Como nasceu, o rabo nasceu, como nasceu, o botã nasceu com um duro, com um correto duro Nós temos 30 anos de estados a partir de uma democracia Roupilhão, Sibuac, Mérida, uma democracia de dois e cinquenta e pico anos Então, nós temos uma democracia que é um país autônomo de um reino, nós estamos partidos de um reino e temos certas coisas como parte do terreno que temos que atender um messenger E, sim, se você não está governando concisamente se você não está governando bem os resultados serão muito visíveis no longo prazo Especialmente quando você está confrontado com uma situação de emergência que se você está acompanhando com um reino o que está acompanhando com um reino ele traz um reino ou uma coisa de uma maneira de se tornar um reino o que está acompanhando com um reino o que está oferecendo com um reino desde 2004 um reino Unido de um reino de um reino no reino de um reino de um reino é um reino de um reino de Rússia Você sabe que você não está preparando para você, Aruba não está preparada para você, Aruba nunca está preparada para você Nós temos muito duchibida, no final do dia, nós temos muito duchibida, então o nosso tabaco é sempre, o nosso blog nos diopicos, de portar um aruba mais forte, não sei como se vai virar open-minded, agora que não tem a vinte e vinte, no final do dia, se eu conseguir, não Nós temos muito duchibida e nós temos muito duchibida, isso é outra coisa também Uma coisa sobre se eu estou a fazer uma crise, a crise está a largar, 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 quem está, e quem está na comunidade E se eu não estou a largar, então não tem a crise, você quer reconhecer um certo carácter, um certo personagem, um certo pessoa, mas... Sim, a crise está a ver para nós, que basicamente é uma coisa que nós podemos nos ajudar, e nós podemos nos ajudar E para nós nos ajudar, e no final do dia, vai lá, 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 vai lá? começasse coisas novas, e nós como comunidade, nós tínhamos, nós tínhamos, nós tínhamos pensamos com coisas novas, coisas diferentes, e outro pilar não, turismo também queda é pilar de mais grande de Aruba, ok, com, não é, mas se é isso vai ter para sempre? Eu tenho que diversificar, a mim, a mim, eu aprendi de turismo, eu sou um trago turista, eu tenho muito tempo, eu trabalho também, porque também nós trago turismo, então, para nós, para como maneira, nós estamos comendo, nós estamos vivendo, e nós estamos comendo, mas também a nossa necessidade para diversificar, como você diz, nossa entrada, nossa economia, 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 nós precisamos fazer isso, é um espaço mais grande, um espaço mais grande, um espaço mais grande. Sim, mas eu acho que o meu pensamento na Romana, é que eles falam de Babilônia, falam de Roma, falam do estilo de governar, mas a velha forma, Si, sim, 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 e não pode durar Opie tempo mais, então, bom, não precisa estar aqui em nenhum momento, em comum e em comum. Claro, e hoje, estamos falando de um dia, então vamos, 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 Right? Como um país está crescendo? As três semanas nós vamos, 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 em uma hora, se você perguntar em uma semana, na final do dia, um país está crescendo? sobre uma ou outra maneira de estar aberto para o país e fazer coisas novas. Inovativa maneira de pensar. Inovativa! E estar aberto. Como governo, você pode reconhecer isso como algo positivo. E não dizer assim, o que você está fazendo aqui? E quando você está fazendo aqui? E não está ficando bom de nós. Para ir para a ditadura aqui, você vai? Sim, isso é uma coisa. Isso é uma coisa. E quando você estava fazendo aqui, você vai ver que não está abrindo a porta, certo? Você está dando isso. Não está abrindo a porta. E no último momento em uma instante, eu decidi que a Aruba deve abrir a porta, não está lá dentro de 30 dias no tempo e não está lá em lockdown. E não está lá em lockdown nada mais. Então, eu vou, a troca, eu vou repetir, eu vou comer, beber, isso é coisa de turismo. Mas, na minha roça, eu vou mostrar para mim, agora eu não vou abrir a porta. Kiko, está a stop de impedir um de dois olas, e é de dois olas normalmente, normalmente, A gente registra, historicamente, a hora mais pior que tem. Hora de dois olas, 19, 18, por exemplo. Essa epidemia de uma doença como se chama do clube de um 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 clube espanto. Mas, se você tem que fazer dois olas? Não. Não, isso é uma coisa que tem. Todos os olas não tem controle de tudo. E é assim sobre isso que tem que ser intensidad e não tem controle de tudo, Qualquer natureza. Apera o controle. Qualquer que deve mutar. Vamos lá. A situação do mundo já estava precária mas agora a primeira guerra mundial está chegando ao final da banda de 61. Então, o que acontece? Não vai nos confrontar com o flu spánico. O que eu chamo de flu spánico? Segundo a banda disse eu chamo de flu spánico para que a espanhola é para mim expõe o efeito que há uma epidemia no momento passando na Espanha com um papel de flu. Não expõe a guerra acaba não é em espanhol para ver qual é a razão e a guerra acaba, mas é feito que o flu spánico começa a ser diferente do mundo. O que acontece? O que acontece? A primeira guerra passa. Basta a gente morir tem a primeira guerra mas não tanto nem tanto porque tem algo que tem de juventude que tem de juventude é um duro que tem de juventude mas é uma guerra mas não é hora de desimpera na época de o dezembro de empréstimo de 1998 até 2019 e você chegou a gente porque não tem de juventude e não tem de juventude e a gente não tem muito na série eu chamo de guardia É correto, uma barra para o guarda. Se você tiver uma precaução, não é de nada, você aceita também um tonto senhal, a barra para o guarda. Ah, não, ficou suave. Governo avisando-nos. Ficou tanto suave. Governo e certo governante não. Você tem imenso océano. Eu também percoço para começar. Tem imenso océano. Na América, dois estados. Me porto a falta de um estado. Nome segundo, New York e Pennsylvania. New York's approach tem que se não terá, abri. Pennsylvania's approach, tem que diferente. Será quarenta, com o Kiko Kukong. O que que passa? Então tem uma diferença grande de o que não tem a minha vez. O que é isso? Entre dois estados. Sobre o o não tem a saber o governante do estado. Então, o maior... né? O maior não, né? Um, dois estados. O maior não tem a decisão de e o estado de Pennsylvania, mas também não há um grupo de post-métricas. Flash-forward, e depois... New York, para você, eu não quero repetir isso, como a disciplina de você, vão fazer um tipo de abordagem ao redor, que federalmente está mostrando e não tem muito suporte. Não tem muito suporte. Quando eu volto na Ruba, eu não sei se está muito picoteloso, mas eu vou repetir, eu vou comer, beber, beber, de turismo, mas eu não sei se está muito picoteloso, eu não sei se está muito picoteloso, eu não sei se você, Kiko, a nossa mão é um avião que está na Ruba, mas um avião tem uma pessoa, e você tem um vírus. Naturalmente, background check, Kiko, Kiko... Ah, não sei se você tem um vírus, e aí? Outro bem, eu não sei se está aqui para pelear, com o que você vai, ok? Eu não sei se está via temperatura, tem uma temperatura para baixo. Ah, não, se essa temperatura está alta, vai em um hotel Corona, ou seja... Aos e vou diz que chega muito caindo. Deus, não sei se eu soube que você vai comer, eu não sei se eu não sei se eu não soube que você vai usar para descobrir. Um avião, basicamente, em inglês, um Petri Dish, O que acontece com isso? O que significa que não se usa e não se usa basicamente com a bateria. Você compõe o equipamento? Você tem um tubo de alumínio com o tanto cheio em casa. Um tubo de alumínio ainda vai ser. Nenhuma ventilação. A única ventilação é reciclada e é ergo. Isso é muito bom. Você ainda tem um avião que tem uma máscara, mas não sabe. Isso é muito bom. Como um líder de um país de poder, de poder, de autoridade. Você sabe que é um tubo de alumínio mas não é um homem. Não é um homem. É um homem. É um homem mais complicado. Você sabe... Eu estou dizendo que é um tubo de alumínio mas limpa. Não é um homem. Não é um homem. Não é um homem. Como vamos fazer isso? Eu quero saber. Eu quero saber. Uma coisa é que o governo está sentindo um deputado em todo o mundo. Não há um peso. Não há um problema. Você sabe que você trabalha aqui. Você sabe que o carácter está sentindo no momento de crise. Eu vou te perguntar. Muito importante. Isso é bom ou algo bom? Ou algo malo? O que acontece agora? 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 Eu quero saber. Eu quero saber o que é que o povo mora ou o povo sofrer. Mas é bom estar com os homens que a gente se uniu. Não se torna a gente. Porque a gente tem que ir com a gente. Mas os homens que a gente se uniu. Honestamente, aqui na rua, não estava assim. Tem homens que a gente constantemente com as famílias. Mais a pouco, mais a pouco, a gente tem que pegar uma família com a homens. A gente tem que pegar. A gente tem que mandar um homem, mandar outro, limpe, limpe. A gente tem que mandar uma mamãe. A gente tem que mandar uma mamãe. É fácil, não é? É fácil. Mas a gente tem que imaginar que a gente tem que ir com as famílias. Como assim. Mas se eu viaja... É fácil, porque eu não sei nunca mais. Mas se eu viaja... Mas se eu viaja... Eu viajo... Eu viajo... Eu viajo... Eu viajo... Eu viajo... Mas se eu viajo... Eu viajo rebelde. Mas se eu viajo... Eu viajo... Eu viajo rebelde. Mas se eu viajo rebelde. Então, eu viajo o autor. Mas se eu viajo... Mas a gente... Mas se eu viajo... Eu viajo rebelde. Mas não. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Não é mais nada. Mas o que você está fazendo aqui na Aruba? A família não está no hobby. É como você diz que um homem é bom, mas um homem é ruim também. É dois homens. Mas quantos homens morrem? Três? Aqui na Aruba? Sim, três homens na Aruba. Sim, sim. Sim. Ainda tem questionamento. Mas não tem atenção. Mas fora de bom ou de mal, a gente quer algo que é necessário. É necessário, é necessário. Com o largo máximo. Ok, não sei que vai bem, então. Segui pump. Toxic do nosso planeta. Segui assim mesmo. Não sei da pessoa. Agora vou em uma fábrica. Uma vez que há uma fábrica. Tem uma fábrica. Tem uma fábrica. Então, você pensa em partes do planeta. A gente fica pra ir para a vida limpa. Tem uma fábrica só. Imagina. Tem uma fábrica só que nós não usamos. Nós não pensamos. Nós não pensamos. Isso vai bem. Então, nós estamos comprando que nós somos um engelho, que nós temos como uma maneira, uma vida, que nós temos um tipo de harmonia com a natureza. Então, o balanço é uma forma de harmonia, que é uma harmonia com o DJ. Se você quiser fazer o DJ, você pode colocar o bairro. Claro, se você está em tantos lugares, um vorbild, você pode plantar o bairro de DJ. Ou você pode colocar o doble, o doble, o doble, mais 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 de aria. Então, nós temos um balanço. Então, você pode colocar o bairro de turcos, o bairro de turcos, o bairro. Então, eu sempre estou com o bairro, mas eu estou com o progresso. Eu estou com o progresso também com a delícia dos hotéis. e, se eu não tivermos uma forma, para outra forma de uma indústria econômica existir, de uma ou outra maneira, você não tem que cada dia, um lugar, um caminho, para passar uma ou outra forma. Eu acho que é uma mafia, eu não estou com isso. Mas eu falo assim, se você não está crescendo, há sete formas de crescer. Mas nós não devemos nos mesmos assim na opção, se nós temos nos mesmos. Sim. Por exemplo, com o papo Efraim, o nosso órgão não é oportunidade, mas nós não temos uso de jeito. Nós, como votadores, nós não exigimos de nós, em geral, de nossa votação, de nossa equipe governar o nosso país, nós não exigimos de nós, e você, Kiko, tal beleza, tal beleza, eu tenho que me fazer para nós sobreviver, para nós seguir como uma chão. Para o que, não é nada dizer na inglês, SHIT HITS THE FAN, nós está bom parar, e bom preparar, como um país autônomo, de um reino. Mas sobre o meu nome... Você vai ter um voto, mas... Nós perguntamos. Eu vou ter um voto, você vai ter um monte de coisa? Eu viajo aqui, você vai ter um monte de coisa, você vai ter um monte de coisa. Você vai ter um monte de coisa? Eu não estou chegando... Vem tá aqui, né? Eu estou me recordando com a maioria das pessoas, eu estou me preocupando com a crise, você está me lembrando, meu carácter, burrito. Eu vou ter uma minuja que eu não sei se você vai ter caso que na próxima eleição vai ter um monte de coisa, ou até um monte de coisa. E eu vou ter uma minuja que eu vou ter uma... Eu vou ter uma... Eu vou ter uma minuja que tem um conflito e eu vou ter... Eu vou ter uma minuja que eu vou ter uma minuja que eu vou ter uma minuja. Então, com o bingo vai, não tem conversinha, mas vai entrar muito, vai entrar muito, vai entrar muito. Se tem eleição, mas não sabe o que vai passar, não sabe o que vai passar, não sabe o que vai passar, não sabe o que vai passar. Não, o que vai passar, mas vamos colocar assim aqui. Agora, nós estamos aqui olhando, tem um movimento, mas tem um movimento, Aruba, Remento, ou seja, a categoria C. E, nós não sabemos se a próxima eleição vai ter uma eleição para um referendo, e você quer algo para o elemento, ou não sabemos se vai ter uma eleição para o grupo. A minha irmã está pro elemento. E, você sabe que é algo delicado, mas a minha irmã está pro elemento de como... e se a gente quer, e a gente quer dizer o jeito, nós estamos para crescer o tempo. Senão, a minha irmã está proecendo o tempo, e se a gente se vai ter uma eleição para que a gente se acorrala. A minha irmã está proecendo, porque nós fazemos uma pergunta mágica. Como que vai passar dele? Que deve conhecer tudo o tempo, como que a gente vai pagar. Já vou repetir, eu vou repetir, se nós governamos, se a gente não se acorrala, Acabou com que agora que nós nascemos em um país que o nosso futuro é um hobby de inglês, é um hobby de tréque, nós somos uma isla que não tem nenhuma matéria prima de maneira azeta ou mineral. Nós ainda temos uma indústria assim. Nós podemos seguir a direção. Nós podemos seguir ou podemos diversificar, mas não se decidir que nós vamos concentrar. Sim, mas antes não se diz como isso vai na realidade. Nós vamos bater no nosso peito, e depois vai bater na porta de outra pessoa e vai bater na placa. Não, mas não quer chegar. Nós temos uma realidade que aceita algo para nós. Não é uma pessoa, não é uma pessoa. Não é uma pessoa que nós vamos bater na porta para a placa, avisa-nos de começamento cada vez. Instruir-nos de começamento cada vez que nós nascemos como um país democrático. Que que nós temos em um país? De 1986, bem bom. Agora nossa vida está à parte. E acaba que nós estamos atrasando de antemano com o que nós estamos atrasando. Pensei aí que nós estamos atrasando um par de líderes com a coisa, com a UAC para o futuro. E aí, você está aqui, o que está fazendo para nós no futuro se nós não está susten... A palavra sustentável. Se nós não está sustentável em certa parte de nossa economia. Onde não está a agricultura? De 1932 que é, eu spendo mais 1'800", mas handlar um investimento, sempre. Ah, eu quero que se eu divida. Eu tenho isso. é mais sustentável para ter suas frutas, suas frutas, suas frutas e suas frutas, sempre para o gasto que ele tem como uma democracia. Na esta questão, é o terreno que tem bandido IPI na Serro Blanco, é o terreno que tem um sistema para plantar, para criar uma industria de agricultura para ajudar a baixar o gasto em Aruba. A esta questão é a nossa sustentabilidade. É a questão da água. É a questão da água, do que a Aruba começar como uma democracia. É a questão da água. É a questão da água. É a questão da água. É a preparação para ser uma democracia, um Estado separado. Não é um Estado separado em um país todo o mundo. Então, essas são as coisas. Não é que nós não conhecemos do começo. Nós, como pessoas, conhecemos do começo. Nós fizemos uma escolha como votadores para votar por pessoas aqui em Aruba. Nós nunca precisamos de nada. Nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada. Nós estamos até também nosegaра. Não estamos culpados de nada. Não, não é? Sabe, é verdade. Mas na final daшina, nosso erro, também. Isso é muito mimo. Isso é muito mimo. Isso é muito mimo. E essa questão de dizer que... Porque a grita abre, 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 Tem um grande mistério de coisa para passar. Eventos para dar. Eventos para dar. É o ponto de chegar. E eu espero que a gente tenha gostado, a passar de diferentes coisas. Tipo, o piano diz, alguma coisa aqui porque tem sempre uma partid昨 whatever, não tem de uma democracia. Ou esta numacareira. Eu fiz uns minutos juntos. Eu durteuoko armour de novamente, com Site de 1990, Uma peça pela primeira série, eu estou visitando aruba, dar uma queda de beleza, e dar uma próxima vez Where? Tem uns la課? Ter um além com a marinha. Dia vai sair derrubando, Dia �ovirar as regras. Então, E não está com isso. E sim, a outra parte de a luta também está com essa parte, e sim, a luta e está com essa parte que parecia ser o melhor resultado para um país novo. E a outra parte. A outra parte. A outra parte. E a outra parte. A outra parte. A outra parte. A outra parte não está. Nos cinco lá para trás e pensamos, ok, nós 30 anos estamos em aparte. 33 anos estamos em aparte. Uma não está. Quanto você está em aparte. Quanto você está em aparte. A outra parte não está em aparte, a outra não está em aparte. A outra parte não estáatu na época. E a outra parte não está. Houve um movimento. Há um movimento. Há um movimento que não há um movimento. O que é que nós estamos vivos? O que é que nós estamos vivos? O que é que nós estamos vivos? Mas nós estamos exigindo o que mais E o que nós estamos não cruzados Nós estamos cruzados Nós estamos decidindo O que é que nós queremos? Nós estamos sempre puxando os lados dessa parte E cada brinca para os dois e cinquenta anos E cada dia já está brigando Cada dia já não está brigando Cada dia já não tem certo problema com Algumas coisas não tem certo? Quando nós estamos ficando O que nós queremos? A direção é que as pessoas não voam A direção são baseada É o que nós estamos usando Ou a direção é que é que é o seu universo É que é o que é que é a respeito É o que é que nós estamos reagindo A direção é que é que é claro É que é desigualdade E valorar os culpáveis Para ter o que é necessário não conseguimos discutir. Isso é ótimo se nós podemos pensar em uma oportunidade. Sim. Mas outras coisas. Mas no final do dia. Ok, não sei se é bom conhecimento. Mas para não ter que começar com isso, tem outro tipo de renda, tem outro tipo de trabalho. Por que não abrir a porta? Por que não criar um budget com o caminho para tudo? Tem outro renda que está diferente. Tem outro renda que está diferente. Outro do normal. Um salário, um trabalho, ou uma oportunidade de ter uma maneira para chegar no fundo, se é um projeto da NERCES. Correto. A metade da parte é um grande tema. Um grande tema. Um grande tema. Um grande tema é sabedoria. Eu acho que não é um grande tema. Não é um grande tema. Não é um grande tema. Mas vou beber beijo. Um grande Напalow né? Aqui e com nada. Está sabedoria é um grande tema. Aqui é uma sabedoria que estão amadas tanto. Quando se tem beijo, aqui também não estão na casa. Para saber de nome é. Travel com um carro. Rápido com o caia. Tudo está nervosa. cada esengineiro. Não gosto de não conhecer aquele tema de H State. Vamos para ouvir coisas. Vamos AM Erin gente. Vamos para ouvir coisas, ou para ouvir coisas como algo. Vamos para ouvir coisas e entendimentos. Sim, vamos atar algumas coisas. Vamos para ouvir coisas como essas situações. O compteプens' OcsINGS de sobreهم. bugos de Paulo também nos confios da Rizeidna. Aqui na Aruba não tem um enfoque cultural, não tem tempo de formação social. Formação social é muito homem, não tem oportunidade de um militar com o Kiko, com o Quaco, com forma, com o Quaco. Não tem oportunidade, não tem oportunidade, não tem oportunidade, não tem oportunidade de um programa de educação militar. Não tem alguma ideia, não tem alguma coisa, virar polícia, eu não sei. Então, é uma boa formação cultural, e é uma formação cultural, mesmo que não há aqui, que estamos menos fortunados, trabalha um programa cultural que tem de aberto a marca com agricultura, e cultura criativa, de maneira pintar, arte, carpinteria, você sabe o que pode ser útil, agricultura, diferentes formas de formação de agricultura. Ingenieria, eu tenho muita opinião, eu conheço um barco, eu estou estudando, e foi bom, você sabe, custa um Kiko. Mas é muito aplicável para a agricultura, o que você está no cinema. Eu não tenho muita chance, você busca um trabalho para mim, você sabe, você sabe, você é capaz de fazer uma inovação, e agora você vai invertir e agora, eu sei, da cultura pessoa. Agora eu tenho talento, a parte de que eu conheço por ser turista, traga a construção. Eu não sou nenhum. Mas é uma coisa melhor que eu conheço, mas é outra coisa, eu não sei. Eu não tenho nada, mas é tudo que você conheço a minha mão. Eu não tenho nada, mas eu não sei. Mas uma coisa melhor que eu conheço, eu estou fazendo essa cara de minuto de vermelha, e eu estou fazendo isso, tudo bem, eu depois vou te ver com uma... Mas eu tenho outra coisa também não que eu tenho outro talento. E o talento é um pouco por usar na boa comunidade, como parte da boa reforma, de forma inovativa e economica para coelhuda. Mas, de novo, nunca nos nota ex-iconos que nos tem no arco. Não nos tem como se fosse muito bom. Não, não nos tem como se fosse muito bom. E a droga é tudo. Nós temos que ficar muito bom. Com isso não está bem. A gente está conscientes de que estamos no Aruba. Não estamos conscientes do que Aruba é um país pequeno. Não estamos conscientes da situação política. Não estamos conscientes de que há um grupo. Não estamos conscientes de que há um grupo. Nós não estamos pensando em casa e bom trabalho. Não é assim, mas não é bom trabalho. Porque não é difícil em nosso país. Até a minha história é que eu não consigo. Não estou pensando em casa e bom trabalho! Não é assim, não é bom trabalho. É o trabalho do malo, mas não um pouco mais e não. Nós sabemos que Aruba é um país chico. Nós sabemos que a trajetória política de Aruba, o nepotismo é um rol mais grave. Nós sabemos que o tema de corrupção é um rol de roupa grande. Aqui na Aruba. Aruba, Corsos e Martin. Eu não sei. Eu vou escolher. Eu escolho como se fosse político ou não. Mas é político ou não. Eu não me deixo no nome, me deixo na partida, me diz o que é bom. O que será? Nós estamos vivos na Aruba. Eu vou botar chiquito. Peace, mener. Eu amo você. Eu também te amo. Ele é muito bom, claro. Aqui está no parlamento. Eu prometo que ele é muito bom. Ele é muito bom. Por exemplo, o que é a comunidade está lá, Aruba está lá, o que é o budget. Ele é 5% do que Aruba está lá atrás. E ganha. Pensar sobre isso. Pensar sobre isso. O que é bosta lá? Está 5%. Você imaginava o que tem? Você imaginava quão grande bolo está. É bolo, tá? E está Kim a Giorgio. Quem come mais de bolo, Angelo? George Mott. George Mott. Eu vou buscar um ex-calfo para me iniciar com ele. Aham. Um gordo, você está. Mas você mesmo, você pode comer. Exatamente. Não. 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 Não está assim. Não vai na história. Não vai na história. Não está. Já tem coisas que estão passando. Não tem documento. Não tem artigo no Corante. Se você pensa no Corante, tá? A parteira. Eu falei. Vai ler esse e-book diferente. Autor na Coutinho. Não. Se você pensa no Coutinho. Ainda tem estudos universitários. E como é. Ah. E como é que tem? Tem. Tem. E como é. E como é. Você lembra o que está com o nosso artigo? O nosso artigo. A desenvolver. E a só roupa. Já. Nós balançamos. A minha nossa balança. Aqui. Nós temos crises. Que. Nossa curva. Começa. Cláudia Ana. Isso. 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 É o tem que buscar maneira. O tem que buscar uma forma. Mas o nosso problema tá. Quando nós nunca vamos entrar nos mesmos rendos na minha raça. Na final de dia, se o mesmo sistema, está lá e abre quando não embar meaning projeto. Olha o tempo para lá e philanthropy para Coming up produzir esse sangue lá na minha tv. Não tem nada que fazer assim, né? Você sempre deseja estar na mesma posição? Trata-me muito, Samir. Como você, né? Trata-nos, Samir. Trata-nos, Samir. Trata-nos, Samir, cara. Você é que me gama... Eu também tenho um par político que tem um sketch que eu tenho aqui. Eu sou de atracar aí para dar um bom bom. Eu também vou fazer o rol político. Até amanhã vai dar um café com ele. É, certo. Vamos, botar-me o sapato. Exato. Ah, botar-me o sapato! Não, verão, vai que outro sapato. Não, não. Porque eles quantamos. Romana, nós estamos dando um outro session assim aqui pronta a trocar. E, já, para update, só não que eu estou aguardando um clip. Nós estamos chegando tranquilo, tem uma coisa que está acontecendo. Nós está analisando, nós estamos aqui parando... Não está meitindo, não está fazendo um projeto para o futuro, não está metendo uma vista optimista de conversar com o que nós fazemos no futuro. Não sabe se é optimista, mas não tem o que é, mas o que é o rosto que há, e o que é o seu mente é sharp. Não está fazendo o tipo de set down aqui ou aqui por nada. Não está meitindo, não está meitindo, mas se tem gente que tem gente que tem em casa, tem comida de vida, ou via de fuente de uma maneira livre, isso não é nosso, 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 não é nosso. Então, tem um porto aqui que você está, mas tem um porto aqui que você está. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e até a próxima, galera, está acabado. Pisa, Rupa! Bernice! Não está bom, não está bom. Não está bom, não está bom!